Você escolheu ser um empresário contábil, e o que isso significa para você e para as pessoas a sua volta? Ser empreendedor contábil é decidir não parar no tempo e se reinventar a cada dia. Alguns já nos consideraram como um mal necessário, mas hoje vivemos um momento de transformação digital e com ela as incertezas. Será que a profissão contábil vai acabar? Como será o nosso trabalho daqui a 5 ou mais anos? Eu não tenho o poder de controlar o futuro, mas tenha certeza de que o que você fizer agora será determinante para o que acontecerá nos próximos anos. Portanto, a transformação precisa começar com você. Mergulhe agora no novo mundo da tecnologia que vai mudar a forma como fazemos nosso trabalho. Aprenda como ser mais produtivo, como criar um time campeão no seu negócio contado e como entregar mais valor ao seu cliente. Descubra como convencer seu mercado, que você, seu time e seu negócio estão preparados para os novos desafios. Esteja convencido que estamos em um novo jogo e que o principal jogador é você. E saiba que pode contar comigo para juntos vencermos.